Gente, tudo bem? Gente, vocês gostaram tanto daquele vídeo meu que eu falava o nome das plantas, que hoje eu vou falar aqui 30 plantas que tem no meu jardim. Essa daqui é a ciúmes, gente. Eu plantei semente. Ela é conhecida também como beijo, além de ciúmes, ok? Então, ela tá aqui no pneu e eu plantei sementinhas dela e tá começando a florada. Aqui a segunda é a azulzinha. A azulzinha também dá bastante sementes e tá plantada no pneu aqui no meu jardim. Dá muitas flores todos os dias. Essas flores se fecham à tarde. A terceira é uma 11 horas amarelinha, que também está no pneu. Esse pneu aqui, eu pintei ele e plantei 11 horas amarelas aqui. E mesmo no dia chuvoso, abriu um pouquinho. Aqui, olha, a 11 horas um pouquinho diferente também, a folhagem diferente. Aqui ela é branca, é a 11 horas também, olha. E aqui é a 11 horas pompom, que é muito fofa. A sexta plantinha é o cosmos. O cosmos vermelho aí com centro amarelo. Ele é muito lindo. E aqui temos o cosmos amarelo, né? Que é igualzinho àquele, só que todo amarelinho, bonitinho, dá bastante sementes. Aqui a oitava é a rosa do deserto roxa, né? Aquela batatuda. Aqui a nona é azinha, conhecida como moça e velha. Tem dela aqui também na cor rosa, que dá bastante flores e é meio pomponzinha. Aqui temos aqui uma rosa também que dá buquezinho, que é aparente da lantana. Mais 11 horas. E aqui torenhas, torenhas roxas. Aqui tem diversas cores, amarela, rosa. Tem diversas cores que essa é muito fácil de cuidar, muito fácil de cultivar. Aqui a Maria Sem Vergonha, que é a vinca, né? Na verdade, vinca de Madagascar. Ela é rosa bebê e tem o centro vermelho. Essa daqui já é rosa e tem o centro branco. Dá bastante flores também. Aqui é rosa e já tem o centro escuro. Essa dá muita flor, gente. Esse pé aqui já tem uns quatro meses que tá florido. Mais uma rosa do deserto comum, né? Essa cor é uma das mais comuns que tem na rosa do deserto. E aqui, ó, rabo de gato. Uma plantinha rasteira, muito fofinha, muito bonitinha. É a rabo de gato, só que aqui ela tá plantada em vaso junto com essa torenhazinha aqui. Aqui mais uma rosa do deserto que tá se abrindo. Essa daqui ela é dobrada, olha. E tem as bordas meio branquiçadas. Ela é bem diferente, essa é rosa do deserto. Aqui um cachinho de mini rosa que eu tenho aqui no meu jardim. Ganhei da minha vizinha e da rosinha em cachos. Ela é muito fofa. Aqui tem outra mini rosa, mas essa aqui é matizada. Olha que mini rosa linda, gente. Aqui mais uma vinca. Aqui é branca do centro vermelho. Toda molhadinha da chuva, que choveu hoje bastante por aqui. E aqui, olha, uma trapoiraba roxa com flor. A flor dela não tem muito valor ornamental, mas é linda. Até a minha orquídea resolveu abrir aqui, ó. Duas flores muito bonitas. Aqui a mini orquídea também tem uma florzinha. E aqui o crisântemo branco. Olha que lindo, gente. Olha que fofura. Tá com florzinhas e botões aqui pra abrir. E essa daqui, eu acho que o nome dela é mosquitinho. Não tenho certeza, não. Ela é muito fofinha. Dá essas florzinhas branquinhas aqui. Parece aquelas uma do buquê. Aqui ainda tem uma flor aberta aqui da xanana. Ela abre só de manhã. Agora é a tarde já, mas ela ainda tem algumas flores abertas aí. Porque hoje não deu muito sol. Só deu chuva. Aqui nesse vaso tem aqui mais torenhas. Que é conhecida aí também como amor perfeito de verão. Nesse vaso aí, ó, dele, tá plantado junto com pé de abacate. Que eu não consegui retirar daqui. Ainda tem a luzinha de Natal aqui ainda. E aqui a borboleta azul, dessa plantinha trepadeira que dá flores azuis. E aqui a barleia que tá na época da floração dela. Já começou a florada dela, cheia de florzinhas liláses aí. É a barleia, né? As folhas são bem verdes com um tonzinho aí de lilás das flores que tá na época da floração. E aqui tá até subindo uma borboleta azul nela, ó. Que mais 11 horas. Olha as 11 horas aqui. E aqui, olha, uma mini orquídea vermelha. Tá linda. Ó, um caixinho. Ela dá um caixinho de flores. É uma mini orquídea. E ela é orquídea da terra. Interessante, né? Ela é isso. E aqui mais 11 horas. Que tem aqui abertas no jardim hoje. Aqui tem um pezinho também de vinca, né? Conhecida como Maria Sem Vergonha. 11 horas amarela. Olha aí. Tudo no cantinho aqui do quintal. E, olha, vou finalizar pra vocês com essa rosa do deserto. Tem uma pimenteira junto. Que eu já falei pra vocês que eu plantei aí pra espantar o olho gordo. Que me disseram que é bom. E fico por aqui, gente, com a minha rosa do deserto. Espero que vocês tenham gostado aí de saber o nome das plantas aí do meu jardim. Porque eu tenho certeza que alguma dessas plantas vocês têm também, ok? Beijão pra vocês. Se inscreve no canal, curte e até o próximo vídeo.